E aí, tudo bem? Hoje vamos falar de novo sobre taxas e hoje o vídeo é mais interessante que é um assunto diferente. Vou ao médico raramente compensa solicitar? Não se esqueça que eu tenho uma playlist exclusiva para isso, então se você tiver alguma dúvida pode ir lá e dar uma pesquisada sua. Felipe, mas eu quero fazer mensagem sozinho. Posso? Pode. Você pode fazer sozinho, com tanto que você faça certo. Então, se você quiser fazer certo, te dou duas dicas. Ou você procura um profissional para te ajudar. Ou você estuda o máximo de conteúdo que você puder. Por exemplo, esse vídeo não faz sentido para você, mas outro vídeo faça. Então, absorva o máximo de conteúdo para que você não perca dinheiro, fechou? Vou ao médico raramente compensa solicitar? Primeiramente, é bom deixar claro que quando você está fazendo processo de declaração, o dinheiro é seu, certo? Então, você só pega se você pedir. E, para você pedir, não é difícil. Vou te dar algumas moedas aqui, para que fique esse processo mais fácil para você pedir, beleza? Senão você vai ficar procrastinando, vai falar, ah, não, é muito difícil não compensa solicitar. Eu vou demorar muitas horas fazendo isso, mas você vai ver que é bem simples o processo. Então, vamos lá, fiozinho de Deus. Anota aí, porque essa dica vai facilitar tanto a sua vida, como você for fazer, ou também a minha vida. Quando eu for fazer o seu processo, eu vou te pedir isso. Então, você vai ter que ter de qualquer forma, beleza? Toda vez que você for no médico, toda vez que você comprar um remédio, toda vez que você for no GP, toda vez que você for fazer uma consulta, você guarda a notinha. Guarda a notinha. Para você guardar a notinha, você tem que pedir a receita. Não adianta o médico chegar, ah, e aí, quer receita? Não, quero não. Você vai, no outro dia, você vai lembrar que quando você gastou, como é que você vai provar para o remédio que você vai gastar isso? Você gastou, ah, não, eu acho que eu gastei uns... Ih, esqueci. Ah, não, eu gastei uns 50 conto. Ah, remédio, Ana, você acha? Isso aí, nada, é a mesma coisa. Então, primeiramente, você tem que pedir a receita e você tem que guardar a receita. Ah, mas eu não quero guardar papel. Ok, te dá uma dica fera aqui agora. Vai no e-mail, cria uma pasta e bota todas as fotos lá. E aí, você não tem necessidade de ficar guardando receita. Porque, ah, Felipe, o meu ambiente, papel, está me incentivando a guardar a receita. Então, se você tiver a possibilidade de receber a receita no e-mail, é melhor ainda. Ele já vai para o e-mail, você joga, joga para a pasta. E se você pegar ele em papel, tira a foto, joga no e-mail e joga no reciclável, tudo certo, o meu ambiente agradece. E aí, beleza. Foi no médico o ano todo, pá. Isso vale para vários outros gastos também, mas isso cabe em outros vídeos. Foi o ano todo no médico, lembrando que o ano fiscal é do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Foi no médico o ano todo, guardou as receitinhas, tudo. Agora é a hora da contabilidade. Então, você vai lá, veja qual que foi o médico que você foi para a saúde e qual o médico que você foi para a estética. Lembrando que, quando você faz algum tipo de consulta, quando você compra qualquer tipo de medicamento, objetivando estética, ele não conta, mas quando é saúde, ele conta. Então, você pega os estéticos, tira e conta só os de saúde. Beleza, depois que você contou quanto foi, você pode chegar para mim e falar que, inclusive, é o objetivo desse vídeo. Ah, mas eu nem gastei tanto, vale a pena fazer? Então, quando você, às vezes, vai fazer a contabilidade, viu lá, 100 euros. Nossa, 100 euros é tão pouco, meu Deus, eu queria ter gasto mais, para que eu poderia ter colocado mais, eu ter recebido tanto dinheiro. Depende. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é porque você gastou um milhão de médicos que você, necessariamente, vai receber o cashback todo de volta. Tudo vai depender da quantidade de taxas que você pagou de trabalho. Se você não pagou taxas suficientes no trabalho, você não vai receber nada, certo? Mas, em geral, quando você tem taxas a receber por meio da colocação das receitas médicas, cerca de 20% que você recebe de cashback, certo? Então, se você gasta 100 euros, é 20 euros que você recebe de volta. Ah, mas é só 20 euros. Com 20 euros, você faz muita coisa. Come a semana inteira de mercado, você come 20 Tescopits, você toma 6 partes na DICE. Então, você faz muita coisa com 20 euros. Você tem direito de pedir, o dinheiro é seu. Se você não quiser, você pode dar para mim. Se você vai ao médico caramente, compensa solicitar, claro que compensa. Tudo vale a pena. O dinheiro é seu. Você tem direito de pedir cada centavo dele. Não importa se você gastou 1 euro, 2 euros, 100 euros. Todo centavo você tem direito de pedir. Porque é seu direito. Simplesmente por causa disso. Cada centavo faz diferença, sim. Principalmente para você que está me assistindo agora. Que eu tenho certeza que ou quer vir para a Europa. Ou está aqui na Europa em busca de uma qualidade de vida melhor. Mudar seu padrão de vida, mudar seu status de vida. E quando você está nesse processo de desenvolvimento, cada euro faz diferença, sim. Até porque você está pedindo esse euro. É o que você vai receber a mais do seu salário. É algo extra, digamos assim. Certo? Faça isso que eu te falei. Anote essas dicas. Se você não anotou, rebobina. Anota de novo. Que eu tenho certeza que isso vai fazer diferença na sua vida, beleza? Você anota tudo. Às vezes você nem se dá conta do tanto que você gastou. Você, ah não. Eu gastei pouquinho. Mas 100, 200, 300, 400, 500. Mil euros você gastou. Nossa, como é que eu gastei mil euros? Eu nem percebi. Então, por que você não anotou? Se você anotou as dicas que eu te falei, com certeza você vai ter esses dados na sua mão. E no final do ano vai ficar muito mais fácil de você contabilizar, beleza? Não se esqueça que se tiver alguma dica, sugestão, pode chamar aqui no Instagram, que fica aqui em cima. Pode mandar áudio, vídeo, textão. Pode ficar à vontade. Manda sua dúvida lá. Obrigado e até a próxima. Manda sua dúvida lá.